Fala galera, de volta com vocês aqui com mais um vídeo aí, de volta aqui ao jogo Bust Simulator Ultimate, e é isso aí galera, o jogo acabou de lançar né, a nova atualização, os dois novos ônibus aí, já foram lançados aqui né, mas eu não vou falar no próximo vídeo, porque nesse vídeo aqui, eu vou estar falando aí de uma skin que eu fiquei devendo aí né, a skin aí do time do Botafogo, a pedida aí do Rafa né, tem muito tempo que ele tá pedindo essa skin aí, e agora que eu tive um tempinho aí, e fiz essa skin aí do time do Botafogo né, pro Marco Polo aí G7, certo galera? E no próximo vídeo eu vou estar comentando aí, sobre essa nova atualização né, o que mudou, e os dois novos ônibus que chegaram aí, então vamos lá, vou aqui num trajeto aqui, mostrar pra vocês aí, essa skin, vou colocar aqui, um trajeto mais curto, baixar um pouco o volume, deixa eu colocar um trajeto mais curto aqui, pro vídeo não ficar tão longo, colocar aqui, vamos lá pro... Estados Unidos né, um trajeto bem curto aqui, colocar aqui o Washington, a Philadelphia, mudar o preço da passagem, colocar aqui ele aí, um 22, já tá bom, o horário colocar aqui, deixar aqui 15 horas, lanche, colocar só água, só tá bom, não precisa colocar muita coisa aqui não, porque, é um trajeto perto né, vou ativar a sala privada, e vamos lá, vamos lá pro vídeo, mostrar pra vocês aí, essa skin aí do Botafogo que eu fiz né, deu um pouquinho de trabalho, mas, como se diz né, tem que ter paciência, pra você tá criando as skins aí, se não ficou legal né, você volta, faz de novo, mas, é um pouquinho complicado, eu deixei o vídeo aí, como que ensina né, a criar aí, ensinando né, como, como faz a sua skin aí, tanto de futebol né, time de futebol, quanto aí, é de, de empresa de ônibus né, ou até mesmo aí, da sua imaginação aí, então tem várias formas de você tá criando as skins aí, pro ônibus aí, e eu deixei aí né, essas formas aí, como cria, e também faço skins aqui, deixa aqui né, caso você goste, você pode tá baixando aí, eu sempre deixo na descrição do vídeo, é a skin aí, que eu, que eu faço né, e se quiser, pode baixar e instalar no seu ônibus aí, ou se preferir, você pode até mesmo criar a sua aí, que também, como eu falei né, então meu vídeo ensinando aí, como cria as skins aí, certo galera, então é isso aí, então vamos lá, mostrar como ficou né, a skin aí, é do time do Botafogo, do Rio de Janeiro né, deixa eu parar lá, pra adiantar o vídeo, vou mostrar como ficou essa skin, os Estados Unidos ganhou aí, uma grande atualização né, uma grande novidade, pode olhar os terminais aqui, são bem diferentes aí, do que eram antes né, então é isso aí galera, a skin aí do Botafogo né, a rodoviária aqui de Washington, então essa skin aí do Botafogo aí, Botafogo do Rio de Janeiro né, que também tem o Botafogo de Ribeirão Preto, eu acho que Ribeirão Preto se não me engano né, se eu sei que é de São Paulo, mas é isso aí, coloquei aqui a imagem né, do Ronda aí, alguns jogadores né, na lateral, fura jovem né, com certeza essa parte do torcido aí do Botafogo, e é isso aí, coloquei aí, fiz uma pintura né, bem diferente aí, pode olhar com a pintura aí, bem detalhada né, não é preta né, é totalmente preta, tem aí alguns detalhes em branco, pode olhar, tanto em cima, quanto na lateral eu coloquei, aí essa pintura aí diferenciada, e também aí né, o escudo do Botafogo, nas laterais, coloquei o cachorro, aí, então é isso aí, vai estar na descrição do vídeo aí, essa skin aí, pra vocês aí, que é Botafoguense né, se quiserem baixar, essa skin aí, vai estar na descrição, do vídeo né, então não sei se, gostaram né, mas você pode fazer a sua, da maneira que você quiser também, também tem um vídeo ensinando, como faz, a skin aí, do Botafogo, ou de qualquer outro time, que você quiser né, então vamos lá, mais uma viagem, começando mais uma semana né, começando aí, mais um monte de match league, lógico né, eu fico lá nos últimos colocados, porque eu não tenho tanto tempo, pra jogar né, então, mas sempre, eu tô gravando vídeo, eu sempre tô postando, sempre tô colocando novidades, do jogo, e logo, no próximo vídeo né, claro, eu vou colocar pra vocês, a atualização aí, que veio né, que veio aí, pra gente aí, eu vou estar colocando, a atualização aí, o que mudou, no jogo né, claro, falar dos dois novos ônibus, dos dois novos ônibus, que chegaram aí, que são de conforto dois né, acho que, eu esperava um ano de melhor, mas, eu vou mostrar pra vocês aí, como ficou, aí, então vamos lá, seguindo mais uma viagem aí, uma Filadélfia, agradeço a todos aí, que tenham apoiado o meu canal, graças de vocês aí, conseguir chegar aos mil inscritos né, já tô aí com as mil e cem inscritos, e agradeço a todos de coração né, uma marca aí, é histórica né, uma marca importante aí, pra todo o YouTube né, que é a marca dos mil inscritos né, onde o canal passa a ser remunerado, depois eu vou estar postando um vídeo aí melhor né, pra você que é YouTuber também, saber informações aí, o quanto que dá né, enfim, coisas que eu tinha curiosidade de saber, antes de chegar aos mil inscritos, que eu vou postar pra vocês aí, certo, se você que é YouTuber também, pra quem curte meu canal né, pra quem tá chegando agora, o meu canal é destinado apenas a dois jogos, que além do Buzz Simulator Ultimate, é destinado também ao jogo Empires e Puzzles, então você vai ver vídeo aí, é desses dois jogos apenas né, e claro né, como eu falei, posso estar colocando algumas dicas aí, algumas informações, pra YouTuber né, pra quem é YouTuber também aí, e quer saber algumas coisas, eu estarei postando né, as curiosidades, as mesmas curiosidades que eu tinha, e que eu vou descobrindo, eu vou colocar pra vocês aí, mas isso aí é um ou dois vídeos né, sempre vai estar postando só, dos coisas dos jogos mesmo aí, Buzz Simulator, e Empires e Puzzles, então é isso aí galera, Estados Unidos aqui ficou show de bola né, pode olhar, você passa dentro da cidade mesmo, entra numa rua, entra em outra, até chegar, na BR, ficou mais real, ficou mais bacana, o jogo dessa forma né, você, isso aqui que é bem apertadinho, não poderia ter feito um pouquinho mais largo, sai da viagem agora, tá gastando comida, sai da rodoviária agora, então é isso aí, coloquei um trajeto aqui menor galera, pelo seguinte, pro vídeo aqui não ficar muito longo né, porque quando eu coloco um trajeto longe, nossa aí vai, o vídeo fica a gigas né, e aí pra você postar no YouTube, pra editar, pra postar no YouTube, demora muito, então principalmente quando você vai editar né, quando você vai editar, quando você vai, colocar pra finalizar a edição ali, aí demora muito pra, pra, pra transformar o vídeo né, quando você edita, você tem que esperar um tempo ali, pra, pra, criar um novo arquivo né, um novo vídeo ali, que o editor cria, e aí quando o vídeo é muito grande, quando chega a gigas de, tamanho dele né, chega a gigas aí, então, demora muito, então por isso que eu tô colocando trajetos mais curtos né, pra ter aí, pra ficar menor, e aí fica mais fácil pra editar, e também até mesmo vai colocar no YouTube aí depois né, se você colocar um vídeo de um giga aí no YouTube, demora um pouquinho também, o maior problema maior é se é pra editar, pra editar demora mais, o jogo do meu celular, pelo menos no meu celular né, eu creio que também, nos seus também é capaz que dá, dá tipo um congelamento né, pode olhar aqui até ela começa a querer congelar, mas logo em seguida volta ao normal, dá pra jogar normalmente, eu não vou parar dessa vez não, porque eu só queria mesmo mostrar a skin, do Botafogo né, também mostrar trajeto novo aqui dos Estados Unidos, mas, esse vídeo é especial pra mostrar a skin, do Botafogo, do time do Botafogo, e aí se encontra uma peste aqui na frente, uma tataruga né, ó, caminhãozinho novo né, nunca tinha visto esse caminhão, aí no jogo, mas é isso aí galera, então, o jogo chegou, mais novidades pra gente aí, o outro detalhe também, tá na customização né, nos pneus aí, chegou a novidade nos pneus também, eu vou mostrar pra vocês aí, no próximo vídeo né, que nesse vídeo aqui, não vou mostrar, porque vai ficar muito longo, muito extenso, então vou gravar dois vídeos aí, pra ficar melhor, melhor aí, pra estar explicando pra vocês, e mostrar as novidades que chegaram pra gente aí, nessa nova atualização, então eu tô chegando aqui né, no viaduto aqui, que dá acesso ali a Philadelphia, então é um trajeto bem rápido aí, então eu vou cair aqui pra direita, já vou entrar ali, e sempre esqueço né, eu sempre esqueço da velocidade do ônibus, opa, falei aqui que é muito estreitinho, eu sempre esqueço da velocidade do ônibus né, que eu tava acostumado a andar aí no, no top class né, 4, 3, 1, que dá mais dinheiro, então eu ando sempre nele, e ele é lento né, então você pode pisar com força aí, que não chega, aí não passa dos 110 km por hora né, agora o Marco Apollo já é, fora de série, então se você cochilar aqui, ultrapassa né, aí a 120 km por hora, e aí, chega a mensagem dos passageiros né, achando ruim aí, você tá correndo muito, e perde satisfação do passageiro, o que não é legal, errei a seta, é mais importante é manter, às vezes, se você erra, você acaba errando a seta aqui, às vezes erra o freio, mas, é o seguinte, o importante é chegar lá, na rodoviária né, com a carinha lá, pode ver a carinha do lado esquerdo aí, a 100%, né, tá verdinho ali, porque tá acima do 100%, então isso é bacana, isso dá uma bonificação melhor no final, dá 5 estrelas né, também dá muito, quase, consegui parar o tempo aí né, então como eu falei né, é ideal você chegar ali, mais 100% ali na satisfação, porque dá uma bonificação melhor, dá 5 estrelas né, e também dá mais pontos, na Ultimate League, então, é ideal você, tá chegando com a carinha aí, a mais 100%, né, verdinho ali, da forma que tá ali agora, é ideal você ter um ônibus conforto 3 também né, que já começa com essa carinha, já começa a mais 100%, quando você tem um ônibus aí conforto 2 ou conforto 1, ele não te dá essa bonificação inicial, que aumenta né, de cara a satisfação do passageiro, então só um ônibus nível 3, que já dá ali alguns, algumas porcentagens a mais, da satisfação do passageiro, então é ideal você tá comprando aí né, o mais breve possível, um ônibus de conforto nível 3, tá chegando aqui na rodoviária né, já chegando aqui na rodoviária da Filadélfia, agora nos Estados Unidos, eu tô, tô, tô percebendo aqui, que as rodoviárias dos Estados Unidos, né, tá saindo aqui, todas bem parecidas né, mais que veio, é, veio novos, diferentes das do Brasil, mas do país dos Estados Unidos, tá parecido com, com as outras das cidades dos Estados Unidos também, mas tá bom, pelo menos vem coisa nova né, mas é isso aí galera, eu só queria mostrar mesmo pra vocês aí, a nova skin né, que eu acabei de criar aí, skin do Botafogo do Rio de Janeiro, do fogão aí, certo, fogão que anunciou né, o Eucalu, em breve aí já estará no time, que já tem o Honda né, é isso aí galera, então, vou parando por aqui, deixei meu grande abraço a todos aí, todos que tenham curtido no meu canal, e até o próximo vídeo aí né, logo logo vou estar postando o vídeo aí, primeiro vou dar uma volta aí, no ônibus novo aí né, pra saber se ele é bom, se ele é ruim, e vou estar postando pra vocês aqui, colocando aí, e também o detalhe né, que chegou na, na garagem né, pra você estar personalizando aí, os pneus né, como o jogo já havia antecipado, e iria ter essa modificação, então grande abraço a todos aí, e até mais, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.